Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o MB, estamos para mais um vídeo do nosso canal. E saiu, saiu o trailer da Rockstar, tem mais ou menos aqui duas horas que já saiu, um monte de gente tá falando, era pra sair amanhã, saiu hoje. Que horas são agora? Agora são 10h33 da noite. Era pra sair amanhã, né, dia 5, como tava programado. Só que o que aconteceu? Aconteceu simplesmente que vazaram aí pelo Twitter. E aí a Rockstar, obviamente, não queria perder o hype, não queria ver que todo mundo veste pelo vazamento, coisa do tipo. Já soltou ali aqui o trailer oficial. Então se você quiser ver agora o trailer oficial, já tá liberado. E vocês vão ver aqui comigo. Sem mais detalhes, eu já vou mostrar aqui pra vocês. São 10h33, saiu aqui, tem duas horas do vídeo, já tem 4 milhões, 4 milhões, 4, 4, 4 milhões de visualizações. 10 anos depois, temos aqui um novo game da Rockstar Games, certo? Você já tem 10 milhões de visualizações, meu Deus, é muita coisa. E vamos lá que tem coisa aqui que ninguém tá falando até o momento. Então, vou deixar aqui vocês escutarem e verem o vídeo, beleza? E aí Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Tchau, do you know why you're here? Tchau, do you know why you're here? Trust? Trust. Ah, maluco, é muito Meu Deus, é logo ali, velho É logo ali, 2025 Já tem 2024, um aninho pra chegar Quando 2025 eles não botaram, né? Botaram? Não botaram E vai ser GTA 6, meu, vai ser, vai ser Não tem como não ser, né? Tá claramente aqui Tem até aqui os coqueirosinhos E você tá maluco aqui em 2022, mano? Tá bom demais Agora vamos lá, tem coisa aqui que não tô vendo ninguém falando até agora O vídeo tá renderizado aqui até em 4K Então o jogo vai vir em 4K Não vai vir aí como tem aí Se não me engano, PS5, nova geração Tem até 8K, né? Se não me engano, não tenho certeza Se você tá falando merda, provavelmente estou E é isso aqui Qual é o PC que você vai ter que ter, meu amigão Pra poder rodar essa bagaça aqui Aí só Deus sabe E, meus amigos, é isso aí Eu tô postando esse vídeo agora Eu vi esse vídeo antes de mostrar pra vocês Eu não consigo Ter a mesma reação que a outra Mas meu amigo tá Maluco, tá coisa de louco Eu esperava isso aqui mesmo Uma melhoria de GTA 5 Com gráficos aprimorados Um pouquinho melhor de Red Dead E tá bem melhor Em tudo, velho Você vê ali Tudo bem que é só Cinemática, né? Você não sabe se o jogo tá exatamente assim Mas Membro que tá muito louco Vai ter rede social Vai ter... Caraca, cara Tô esperando O jogo sair aí Pra gente poder jogar Ver gameplay Ver mais fotos Mais vídeos Mais coisas vazadas Depois ver esse trailer aqui Passo a passo Mas, por enquanto é Se você quiser ver o trailer oficial Eu vou deixar aqui o link Na descrição do vídeo E é nóis Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Valeu, falou, fui!